Leho, 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 Leho. Esse brother, que é um brother, através do seu conteúdo e potencial artístico, O Marcos Lester Ele se destaca como uma das grandes regulações No circuito musical No decorrer da sua adolescência O seu instrumento foi um contrabaixo Tocou nas bandas de ABX Nessa geração que eu fiz parte E na trilha que eu também fiz parte Ele foi também baterista do Código C E vocalista da Garga Mel E do grupo Art Show Esse cara, pra quem não sabe, vou contar um pouquinho da minha história Eu sou transplantado renal Perdi os meus rins Acho que tomou uma medicação indevida E quando eu fui na primeira vez Pra fazer a hemodiálise Esse cara me acompanhou Foi junto comigo E sentou lá com a médica Pô, mas eu quero dar Eu quero dar o meu rin pra esse cara Eu quero dar o meu rin pra ele Mas não podia, né? Naquela época as coisas eram um pouco complicadas Judicialmente Com vocês, meu irmão Marcos Lessa Superbola que vai sair um furacão Eu vou dar essa voz Eu fui chamado aqui pra falar de amor E falou sobre a questão da doação É que assim, do palco pra cá A gente tem o mesmo DNA Entendeu? Pulaí É isso Não, 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 não É, 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 é É, 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 é Que é primavera Primavera Hoje o céu está tão lixo A chuva Só a chuva Só a chuva O inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode voltar Eu quero estar junto a ti É primavera É primavera Dia boa Eu quero estar junto a ti 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 Hoje o céu está no rigor Hoje o céu está tão lindo Hoje o céu está no rigor 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 Viva a vera, viva a vera Viva a vera Viva a vera Viva a vera